Eu quero que você entenda isso Só que Adão falhou na missão Deus não desistiu Pulou para Abraão Deus falou o que é para Abraão? Você é da sua terra Da sua paredela E vai para a terra que Deus Mostrou Só que a terra que Deus estava levando para Abraão Não tinha sinalização Não tinha taca E não tinha como ele saber que vai na rota Mas ele disse Saia você e a tua mulher Quando saíram Era Abraão E Sábio Diga não Sábio No meio do caminho Deus aparece Diga no meio É quando Deus aparece Aí Deus olha para os dois no meio e diz Vocês serão como a areia Da praia E com as estrelas O que Deus está a dizer Abraão? Eu vou multiplicar vocês de uma tal maneira Que vocês serão uma multidão incontável Preste bem atenção Eu acho que está escrito Em Isaías 51 Versículo 12 Deixa eu ver se é isso Olha o que diz Olhem para Olhem para Abraão seu pai E para Sábio Que me deu a luz Quando eu chamei eles Era apenas um Por que um? Porque o marido e a mulher Se tornam uma só Cara Quando eu chamei Eles eram apenas um E eu abençoei E o tornei Numa multidão Olhem para a tua esposa 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 Nós podemos ser uma multidão Não, mas fala para o inferno Fala Nós podemos ser uma multidão Irmão, preste bem atenção Quando ele chamou Abraão e Sara Era apenas dois Deus Deus abençoou E eles se tornaram Em uma multidão Aleluia Agora por que Deus mandou Abraão Com o Sábio? Diga comigo Por que? Ninguém faz nada Sozinho Sozinho não ia dar certo Sozinho não ia morrer Sozinho não ia morrer Sozinho não ia por esquerda Irmão Até a luz Se você pegar dois fios Ligar uma tomada Não só liga isso Tem que ser quanto? Dois E quando você se conecta Alguém E decide caminhar Você consegue levar a luz De onde está todo mundo No escuro Aleluia Tem pessoas que ainda Não prosperaram E não Estão vivendo a promessa De Deus Porque está caminhando Sozinho E sozinho Você não consegue Acostumir Sabe por que O povo judeu Venceu A guerra de Curi? Porque eles Estão jejuando dentro E Mardoqueu E Mardoqueu Concordando Do lado de fora A Bíblia diz em Mateus 18 O que dois E você não vai ser atingindo E você não vai ser atingido Porque mais é aquele Que está contigo Do que aqueles Que está contra você Então entenda uma coisa Quando você é a minha Na tua boca Ela não vai voltar vazia Mas antes Deus fará O que me apraz E prosperará Para tudo aquilo A qual ele viu Amém